E essas galhas aí no meio do rio não atrapalham com o motor? O Jax pode atrapalhar, o Jax está olhando aqui, né Jax? É, o Jax é ligeiro. Dirige bem, viu? Depois da trombada de chuva que a gente pegou, eu me senti seguro, por isso que tem bastante galho e bastante casa flutuante. Tem bastante galho, bastante planta no meio. Como o rio Solimões é mais habitado, normalmente ele vai ter um pouco mais de corte de árvores, vai ter aquela mata fechadinha, vai ter mais gente morando, que vai ter mais lixo, com certeza, vai ter mais gado e uma certa diferença biológica no local, isso é normal, né? Aham, faz parte, né? É o rio que tem peixe. E aí vai ter de vez, pode ser normal, não é que deve ser normal, mas é normal, feio. Pete de vez em quando, aqui assim. Ah, assim o pessoal roga, né? E você não vai ver no Rio Negro, porque não é habitado. ... Na hora, ainda que eu quiser. Quarenta minutos ao todo, você vai ser normal, então... Pois é. escuro por causa da oxidação das folhas no fundo do rio. Os urros estão se decompondo ali, assim que eu falei antes. O rio Solimões é barrente por causa da argila que cai ao longo do seu caminho, do seu percurso, né? E ela não se assenta embaixo, lá no fundo do rio, porque é um rio mais revolto, mais rápido. Então o Solimões é mais rápido que o Rio Negro. O Rio Solimões, ele anda em torno de 8 por hora, enquanto o Rio Negro em torno de 2 por hora. É bem lento, assim. A temperatura é diferente por quê? Por que o Rio Negro é quente? Porque ele é preto, sobretudo ele é negro, então ele irradia menos o raio solar, que volta para a atmosfera, né? E aí já mantém ele mais quente. O Rio Solimões, sendo amarelo, esbrançado, vai refletir mais o raio solar. Então a temperatura do Rio Negro vai ser em torno de 27 a 28 graus Celsius, enquanto o do Solimões chega de 28 a 23 graus Celsius. Tem uma diferença bem grande nessa temperatura ali, assim. E agora o que que faz a cor não se misturar de fato? É a densidade da água. Como o Rio Negro, todo o humus vai se concentrar no fundo do rio, ele é mais leve. O Solimões, essa rio não se assenta porque ele é mais rápido, então ele é mais pesado. Então a densidade, isso, a densidade é que de fato as águas não se misturem. Então o Rio Solimões, ou o Rio Amazonas, mais barrento, água pesada. Rio Negro, água mais leve. Acho que pulou um boto aí, viu? Do outro boto. Ah, tem boto aqui também? Tem boto também, aham. Ah tá, eu acho que... Temperatura, Rio Negro mais quente, Solimões mais frio. E a velocidade, Rio Negro mais lento, Rio Solimões mais pesado. A junção dos dois rios daqui pra frente vai chamar a Amazônia. Vocês já viram um poço de gasolina flutuante. Olha aqui que legal. É um poço de gasolina flutuante que tem em Manaus. Bem interessante. Olha que legal. Muito legal. É um poço flutuante e de fundo nós temos Manaus ali. De fundo nós temos Manaus. Olha que legal. É um posto de gasolina.